E fala galera, hoje estamos aqui para mais um episódio de Delta Uni, nosso último episódio, a gente chegou no castelo, a gente chegou no castelo aqui do pai do Lancer, e a gente tá aqui resolvendo os enigmas desse idiota aí ó, tem que ir embora mesmo, e ele também falou no último episódio que ele chamou o Chris de desgraça. É sério mesmo, ele chamou o Chris de desgraça velho, nossa velho, coitadinho do Chris, aqui tem o Chris Chris, coitadinho dele, agora a gente vai comprar aqui no shop. Vou comprar isso aqui, pronto. Tchau otário. Ahn... Não... Pronto, estamos com 500. Agora... Não é o pai do Lancer, agora aquele cara lá, chato, muito chato, o cara dos enigmas, não tem como vai, o nível de chatice dele é supremo. Ahn... 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 Bicho não... Ahn... Eu lembro, gatos, vai jogar o Halsey na coroa. Ahn... É... Ideia da Xuxa. Ahn... Ai... Coitadinho... Ai... Gente... Ahn... 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 Foi muito baixo. Foi. Ahn... Não... 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 Cri... 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 Vai, vai, vai. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Saiu. Caiu, 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 se for, 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 for. Você lascou, cara. Agora... O rei. Uma hora e vinte e um minutos nesse saque. Lancer. Olha, é o Lancer. E ali tá o pai. Pai. Lancer, meu filho. Você levou dois anos como eu havia comandado? Não, mas... Fiz o que até é melhor. É verdade. Ele ficou bravo porque ele soltou. Esse pai é muito idiota. E louco ainda. Joga o Lancer do prédio se ele quiser. Soltele. Você quer que eu solte? Então, o que tal isso? Vou deixar ela cair do topo do castelo para que possa esmagalhar noção. Boa, Lancer. Mais o que? Lancer, você é traidor. Que diabos você pensa que é? Para meu povo, eu sou um herói. Para vocês... Eu sou o cara mau. Que diabos você pensa que é um herói. NÃO! Vocês não! Isso aqui é fácil. COSOTEPPE! 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 Márcia! Márcia! Ah é? Oh, toma! Hã? Toma! Oh, no, I'll see! Oh, no, I'll see! Oh, no, I'll see! Oh, no! Oh, no, I'll see! 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 Oh, no, I'll see!